Sabe rapaziada, como eu havia dito ontem, como eu postei, eu vou estar fazendo um videoclipe em plano sequência por R$ 200,00. Porém, são três tentativas que o grupo MC tem direito ou 30 minutos de gravação. Eu vou estar gravando no sábado, no Vão do Masp, na Avenida Paulista, entre 10 da manhã e 4 da tarde. E no domingo, eu vou estar na Praça Roosevelt, mais precisamente ali no elevado, próxima Praça Roosevelt, ok? Que o elevado é fechado, é no Miocão, né? Então, conforme o grupo MC for chegando, a gente vai gravar um após o outro, por ordem de chegada, ok? Podem ficar à vontade pra levar seus amigos, suas amigas, pra fazer figuração. E, muito importante, gente, leva a música no pendrive e no WhatsApp também, pra gente dar o playback lá. E, muito importante também, vai com a letra bem decorada, pra você cantar bem em cima da música, do playback, pra ficar bacana, entendeu? A edição vai ser feita apenas correção de cor e a sincronização da música. Eu vou exportar o arquivo em alta resolução e vou mandar pra vocês em dois dias úteis, pra vocês fazerem o que vocês quiserem com o clipe, correto? Pra você que quer garantir a sua reserva, eu vou deixar no e-mail aqui as informações, mas quem quiser também pagar em dinheiro na hora, tudo bem também. Então, vamos procurar chegar cedo pra gente otimizar nosso tempo e fazer um trabalho legal, beleza? Então, conto com a presença de vocês. Um grande abraço.